A Diretoria-Geral Nuclear Desenvolvimento Tecnológico da Marinha trouxe as suas principais organizações militares subordinadas. Os nossos dois centros tecnológicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, o nosso Instituto de Pesquisas do Mar. Então, nós vamos falar, basicamente, vamos mostrar aqui o nosso programa nuclear da Marinha, vamos mostrar as atividades de pesquisa que a Marinha faz no continente Antártico e algumas coisas de ciência e tecnologia que nós desenvolvemos na Marinha e que tem uma dualidade, aplicação militar e aplicação também no meio civil. Nós trouxemos cinco projetos para serem apresentados, três deles na área de desenvolvimento sustentável e dois na área de mineração. É uma oportunidade muito boa para o Instituto Tecnológico Vale poder apresentar para o público, de uma maneira geral, os nossos projetos. A gente também trouxe iniciativas na área de educação e qualificação profissional. Então, o ITV tem dois mestrados profissionais, cursos de capacitação, que a gente está tendo a chance de apresentar para o grande público. Nós estamos aqui na SBPC, 69 já reuniões realizadas, cinco aqui em Minas Gerais, cinco na UFMG. Então, é uma satisfação muito grande. A UFMG está de parabéns, uma belíssima universidade. E a FAPMIC está aqui junto também. Nós estamos com um stand aqui meio futurístico, assim, né? Porque nessas horas em que as coisas estão mais difíceis, nós precisamos também mostrar força. Nós precisamos animar as pessoas. Aqui nós temos, além das agências de fomento, aquelas que proveem o financiamento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, vários outros órgãos e instituições que também desenvolvem pesquisa de mais alta qualidade e que aqui estão presentes. Essa associação entre o setor público e o privado, eu creio que é um caminho que o Brasil tem que explorar mais para nós termos um financiamento mais sustentável da ciência e tecnologia no Brasil. Legenda Adriana Zanotto